Como havia prometido no episódio anterior dos motociclistas bovinos, Bolsonaro realizou uma segunda edição da manifestação do orgulho bovino motorizado na cidade do Rio de Janeiro e dessa vez contou com o apoio de mil policiais. É isso aí, todos pagos com seu dinheiro. Bolsonaro não usou máscaras, aglomerou bastante, muitas pessoas. Vou mostrar imagens para você aqui, tanto das motos quanto das pessoas aglomerando e chamando ele de mito, falando em cloroquina. Muito próximas umas das outras. E quando eu estava vendo essas imagens, a primeira coisa que eu pensei foi em você que está em casa guardado, foi em você que perdeu parentes para coronavírus, foi nos comércios que estão fechados, porque a gente não consegue controlar o número de mortes. Sim, seu comércio está fechado não só porque Bolsonaro não comprou vacina, mas também porque ele não permite que a disseminação do vírus cesse. Ele é responsável direto e, em mais esse episódio, afronta diretamente não só a nação brasileira, como também a CPI da pandemia que acontece no Senado. Eu vou trazer para você a matéria que dá os detalhes e também vídeos do Bolsonaro nessa aglomeração, mas se você acha que está escuro demais o nosso estúdio hoje, é porque realmente está. Estou com fotofobia nesse olho, alguma lesão aconteceu aqui e este refletor do lado de cá não consigo ligar. Se ligar, eu começo a lacrimejar na hora. Inclusive, com ele desligado, estou lacrimejando um pouco. Então, peça a sua tolerância. Vai ficar um pouco escuro hoje mesmo? Ou é assim? Ou não tem vídeo? Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Telles. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação, senta o dedo no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e vem assistir conosco essa aberração, este criminoso que assumiu a presidência da República e, mais uma vez, porque nunca é suficiente. Se teu comércio está fechado, é porque Bolsonaro não comprou vacina, apostou na cloroquina e incentiva a aglomeração. Ele se incumbe de, pessoalmente, disseminar o vírus pelas ruas, como você verá em algumas das imagens aqui. Vamos começar, então, pelas imagens e já vou te advertindo também. Razão do monitor ter que ficar para o lado de cá. Hoje as imagens vão aparecer de forma diferente para você aí, beleza? Você vê aí centenas, talvez milhares de pessoas se aglomerando com Bolsonaro. Ele está aí, presente, com essa jaqueta preta, escrito Família Giro. Muitas pessoas que você nota que não entendem de política nada, são pessoas ufanistas ali, de escolarização muito provavelmente baixa. Esses comerciantes pequenos, com crise de meia-idade que compra a moto, tem a visão muito simplória de acabar com o PT e etc. não sabem o que estão fazendo, acham que política é isso aí, é apoiar o genocídio, é apoiar um cara escroto, sem noção. Você verá que alguns deles gritam selva o tempo todo. Mito, mito, mito. E note que muita aglomeração, muita aglomeração. Muitas pessoas, todas elas sem máscara. Muitos funcionários públicos disfarçados, sem uniforme clássico, característico. E é claro, sempre, quando você for reunir qualquer tipo de pessoa, num país tão grande como esse, você consegue formar multidões até maiores que essa. Basta você ir num presídio, você vai encontrar a multidão maior que essa de criminosos. Criminosos mais qualificados que esse, né? É triste, bem triste. É isso aí. São pessoas rasas, cuja profundidade intelectual vai do tamanho de um pires. São pessoas que mal conseguem entender o cenário à sua volta. Via de regra, como eu disse, comerciantes, aprenderam mal, alfabetizados, não é problema. Mas aprenderam a comprar e vender produtos, conseguiram uma certa qualidade de vida, conseguiram um certo patrimônio e acho que a partir disso, como faz aquele Emílio Dalsó que bate no peito, fala, eu construí esse país, eu sei o que eu tô fazendo, ninguém me ensina nada. Vocês aí nessas universidades que calem a boca, vocês não entendem de nada. Na hora da pandemia, morrem aos milhares. Enquanto eles mesmos estiverem vivos, pra eles não tem problema nenhum. Aí resta você saber se vai querer viver em um país comandado por esse tipo de gente, que está sujeito a esse tipo de coisa que nós estamos passando agora na pandemia, ou se você quer um país próspero de futuro. E olha como é interessante, eu tava pensando nisso agora há pouco. À medida que o Bolsonaro destrói todos os tipos de trabalho que possuem valor agregado, trabalhos que necessitam de universidade, como construção de foguetes, confecção de vacinas, qualquer produto de alta tecnologia, acaba de fato se tornando um país mais propício pra que esse tipo de pessoa que tá apoiando o Bolsonaro prospera. Afinal de contas, o que eles sabem fazer é consertar pneu, é trocar pneu de carroça, é consertar trator, é consertar motor de trator, é plantar soja, abater gado. Essas coisas que dependem de um conteúdo tecnológico mais simples, que qualquer pessoa com algum treinamento pode fazer sem precisar de uma diversidade, sem precisar entender o mundo ou de política. E por mais que se use a produtos tecnológicos nesses setores, a origem desses produtos pra essas pessoas pouco importa. Se é importado ou se é nacional, pra elas não faz diferença. O que importa é que ela possa ir lá na borracharia dela e remendar o pneu. É importante que ela consiga ir lá, colocar a ferradura no cavalo e tudo continue funcionando como se estivéssemos vivendo lá no século XVI. Pra eles não tem problema nenhum. O Bolsonaro, de fato, é o mito que tá criando um ambiente propício pra que essas pessoas tenham garantia de trabalho, inclusive. Isso aí é quase uma... Isso que eles estão fazendo é quase uma proteção de franquia de mercado. Engenheiros, físicos, astrônomos, pesquisadores em ciência, todos esses vão acabar desempregados e já estão desempregados no nosso país. Mas pra essas pessoas o país tá cada vez mais rentável. Já parou pra pensar nisso? Vou mostrar pra você também algumas imagens do passeio de moto já em funcionamento. Uma vez que essas que você acabou de ver, eles estavam saindo, tá? Vou mostrar pra você aqui agora. Você já vê aí as imagens do Bolsonaro em movimento com a sua tropa de mulas, né? Digo, motoqueiros. E lembra você, tá passando pra frente assim porque essas imagens pertencem a um canal que o Bolsonaro ajuda e a gente não pode trazer elas aqui na íntegra. Mas se você quiser assistir tudo direitinho, lembra sempre. No nosso aplicativo Liga Democrática, você baixa aqui no link fixado ou então ligatv.br. Instala o aplicativo, você vai ver todos esses vídeos lá sem problema nenhum. Inclusive tem atualização. Se você já usa o Liga, essas 1.500 pessoas que usam o Liga diariamente tem atualização. E você agora, suas postagens são mais visualizadas por outras pessoas. Você vai conseguir seguidores agora no aplicativo. Poste na sua própria timeline as notícias que você acha importante. E agora as pessoas vão ter acesso de curtir, tá? Modifiquei isso ontem à noite. Ficou bem legal. Tem gente já postando lá. Instala o Liga. Você vai ver essas imagens aqui. E também as postagens que você fizer. As pessoas vão ter acesso. Poste fotos, poste memes. Crie o seu perfil lá, beleza? Consiga seguidores no nosso aplicativo, na nossa rede social que tá só crescendo. Então galera, já mostrei pra você as imagens. E peço que você deixe aí agora a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que tá certo que a democracia deve tolerar que pessoas se aglomerem ignorando os fatores de risco, ignorando a legislação brasileira que proíbe, né? Eles estão concorrendo pra disseminação do vírus. Isso é previsto na legislação. Você acha que tem que ser assim? Qualquer coisa que impeça esses caras de continuarem cometendo seus crimes, de fato, é uma ditadura, como diz Bolsonaro. Você concorda com a visão de Bolsonaro? Deixa a sua opinião pra nós. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui. Fui.